Em um acidente, onde foi? Foi em Pouso Alegre. Vamos ver? Bota no ar. A colisão de frente entre um carro e uma moto aconteceu na avenida Vereador Antônio da Costa Rios, no bairro São Geraldo, em Pouso Alegre. Com o impacto, a frente do carro ficou bastante danificada. Um tênis e a placa do veículo caíram no chão. Segundo os bombeiros, o piloto e a passageira da moto de 19 anos ficaram feridos. Eles foram socorridos e levados ao hospital Samuel Libânio. Já o motorista do carro e o passageiro não se feriram. Eles aguardaram o socorro no local do acidente. As causas são investigadas.